Desastres naturais têm acontecido com mais frequência em todo o mundo e muito disso se deve em função do descaso dos governos e da sociedade com a saúde do planeta. Entretanto, uma nova geração interessada pelo assunto trata o tema como fundamental para debatermos sobre a vida no futuro. E no TV Campus Entrevista de hoje, vamos conversar com uma jovem estudante aqui da UFSM que já faz parte desse movimento. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo Rayane Chipaia, natural de Altamira, no Pará. Ela é estudante de relações internacionais aqui na UFSM e recentemente foi selecionada pelo programa Operação COP 2023, Jovens Embaixadores pelo Clima. Em novembro, ela embarca junto de outros três estudantes brasileiros rumo aos Emirados Árabes Unidos para participar da Conferência das Partes, um evento realizado pela ONU que busca debater questões climáticas a nível global. Olá, Rayane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, eu que agradeço pelo convite e espero hoje poder agregar e contribuir um pouquinho. Bom, a gente vai falar bastante sobre essa questão de mudanças climáticas, mas antes eu queria conhecer um pouco da tua história. Eu queria que tu começasse falando por que tu escolheu Relações Internacionais. Então, eu escolhi Relações Internacionais bem de última hora, sim. Não foi uma coisa que eu planejei minha vida inteira fazer. Eu nem sabia da existência do curso boa parte da minha vida. E, assim, Relações Internacionais, de fato, surgiu no início do terceiro ano do ensino médio, né? E daí, só que antes já surgiam-me muitas dúvidas a respeito de diversas situações que aconteciam, sobretudo na minha região, que era a região de Altamira, que foi uma região que foi afetada diretamente pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. E daí, lá em Altamira, a gente recebia muitos gringos, né? Muitas pessoas de fora do país, de todas as localidades do mundo. E, com isso, me surgiam muitas dúvidas a respeito de todos os processos também que a gente estava passando. O que aquelas pessoas estavam numa região completamente diferente? Porque eu já tinha conhecimento de onde eu me situava, de onde era a minha localização. E por que aquelas pessoas estarem ali nesse projeto? Se era um projeto, pelo menos ele era vendido como 100% nacional. E por que tinha tanta gente de fora ali fazendo visita técnica, vistoria técnica? Ou apenas, sei lá, só passando para ver como é que se deu todo esse processo? E daí começaram a me surgir muitas dúvidas também a respeito dos processos que a gente vinha passando decorrentes de Belo Monte. E, com isso, quando eu entrei no ensino médio, foi acontecendo de eu me interessar muito pelas áreas de humanas, geografia, geopolítica, história, sociologia. E, no início do terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma pergunta genuína para o Google. Faculdade que tem geografia, história, enfim, fui colocando lá todas as coisas e deu relações internacionais. Aí eu comecei a busca do currículo, de toda a matriz curricular, dos cursos, e onde é que tinha. Porque na UFPA, que é a do meu estado, não tinha. E daí eu falei assim, agora eu vou ter que ver, fazer também não só a busca pelo curso, mas também a busca de um local em que eu possa ser contemplada com assistências da universidade, assistência estudantil, para eu poder permanecer nesse lugar também. E daí que surgiu a UFSM. Tinha duas pessoas lá da minha cidade que já estavam aqui, e daí eles cursavam direito. E eu fiz algumas perguntas a respeito da assistência estudantil, como era a moradia, como funcionava tudo isso. E daí falaram que tinha a Casa do Estudante Indígena aqui, e fui ver que era a única do país, se não me engano, das únicas da América Latina. E tinha toda uma assistência estudantil muito boa. E, com isso, eu falei assim, tem a assistência estudantil, tem a casa, o que vai complicar é só a distância, mas não tinha outros lugares que me dessem todos esses benefícios. Então, eu conversei com a minha família e falei assim, vai ser esse daí mesmo, é longe, mas 4 mil quilômetros, mas é isso. Até seguindo, então, eu quero pontuar algumas questões dessa tua fala, acho que é bem importante. Primeira delas, a construção da usina de Belo Monte. A gente sabe que a tua vinda, Santa Maria, ela se deve ao estudo, é claro. Mas tu sente que, a partir da construção da usina de Belo Monte, que, de certa forma, afeta diretamente a cidade de Altamira, afeta diretamente o povo chipaia, eu queria que tu falasse se, de certa forma, tu se sentiu expulsa, ou se o povo chipaia se sentiu expulso da região. Ah, isso vem acontecendo muito antes, desde a época da própria colonização. E, quando a gente fala sobre o processo de colonização, muita gente ainda tem aquela ideia de que o processo de colonização ocorreu somente em 1500, sendo que, na realidade, foi um processo gigantesco. Se iniciou o processo de colonização na época que chegaram aqui no nosso território. E daí começou ali, depois veio descendo, descendo, descendo. Uma das últimas regiões afetadas pela colonização foi a região amazônica, justamente por ser uma região muito difícil de se adentrar, de se chegar até lá. E, com isso, desde a década de 1970, com o governo militar também já bem vigente, com aquele projeto desenvolvimentista, que tinha toda uma briga pela Amazônia também, na época, por conta da descoberta dos recursos minerais, dos recursos naturais, de modo geral, que se tinha na floresta. E daí começou aquele negócio de integrar para não entregar, homens sem terras para terras sem homens. E aí começou essa migração para a região, para a nossa região. E aí já começou também um processo de expulsão. E depois veio a rodovia transamazônica, que aí essa rodovia veio cortando diversos territórios indígenas. Aí teve vários conflitos nesse processo. E, obviamente, desde esse tempo, as pessoas já se sentiam muito expulsas do seu habitado, do seu território. E Belo Monte só enfatizou isso. Daí depois veio toda... Já vinha se fazendo estudos no Rio, tudo isso, a possibilidade de fazer essa transição energética, para sair dos combustíveis fósseis e tal. Aí veio todo esse processo de transição energética para as hidroelétricas. E aí veio-se a discussão de Belo Monte. Era para ser muito antes, inclusive, antes de 2010, 2011, já era para ter Belo Monte muito antes. Só que com várias conversas, 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 aí foi adiando, adiando, porque era um projeto inviável para a região. Foi colocado várias vezes que não era possível fazer um projeto daquele tamanho, com aquela estrutura na região, por conta de todas as questões hídricas mesmo, naturais, enfim. Só que passou, acabou passando. E, com o Belo Monte, Altamira era uma cidade completamente pacata de interior. Então, tu imagina uma cidade do interior amazônico, com pouquíssima população. Majoritariamente, a população era indígena. Sabe dizer, mais ou menos, a quantidade de pessoas em Altamira? Na época, eu acho que não chegava nem a 30 mil direito. Já tinha uma população grande para a cidade do interior até, porque tem interior e interior, mas não chegava nem a isso direito. E, depois de Belo Monte, teve um boom populacional, um inchaço populacional, que passou de mais de 110 mil habitantes na cidade. E a gente fala que é um inchaço populacional porque a cidade não tinha estrutura para poder receber a quantidade de pessoas que foi com Belo Monte para Belo Monte. Enfim, foi por conta da estrutura da construção de Belo Monte para lá. E foi gente de todo tipo que você imagina. Daí se instaurou facções na cidade, teve vários problemas urbanos, vários problemas sociais, tiveram que muitas pessoas ser realocadas. Os indígenas que eram moradores, porque, como eu falei, inclusive até mais cedo, falei que lá nossa organização e nossos processos são completamente diferentes. É muito importante a gente lembrar porque boa parte da história a gente tem que os indígenas são iguais em todos os sentidos. Organizacional, cultural, enfim. Todos eles têm que ter a mesma cara, têm que ter passado pelo mesmo processo, têm que ser assim, assim, assado. Então, a partir do momento que eu, quanto uma indígena, venho aqui e sei falar um português, as pessoas já ficam... O quê? Sabe? Como assim? Sabe? Tipo, uma coisa completamente desnecessária. Após 500 anos, você acha mesmo que eu não ia saber falar português, sabe? Uma pessoa que... Sabe? Então, a gente não tem nem a mesma cara, a gente não tem nem a mesma organização e nem o mesmo processo. Então, lá a gente tinha um... E ainda tem até hoje, né? Um vínculo muito grande com a cidade por a gente entender, desde sempre, que a cidade era o nosso território. E que foi cortado, tomado à força, obviamente, mas teve um processo de resistência e de permanência ali de muitas famílias que ainda existem até hoje. Então, a cidade tem muitos indígenas ainda. Obviamente, há indígenas em regiões rurais, que são dentro dos territórios, mas também há indígenas e muitos indígenas dentro da cidade, de alta mira, né? Eu estou falando isso na nossa realidade. E, com isso, os indígenas foram cada vez sendo mais marginalizados. Os indígenas da cidade foram mais marginalizados e os indígenas que vinham para a cidade, eles que eram mais ainda, porque daí já se... Há uma inserção dentro desse meio mais, digamos assim, mais forte. Por exemplo, você se acostumou a vida toda dentro de uma aldeia. Aí você vai ter que ir para uma cidade que, por mais que seja uma cidade majoritariamente indígena, ainda é... Já deixou de sair daquele jeito que você é acostumado. Já se há uma construção, já se há uma urbanização e já se há outros valores também, outra cultura. Então, quando você se insere nesse meio, é um processo muito difícil. E aí há essa marginalização. Com o Belo Monte, essa marginalização ficou muito mais escancarada, porque a nossa cultura, nossos valores, eles não são valorizados devidamente no nosso território, isso nacionalmente falando, não é só lá. Mas vai para fora, vai levar um artesanato indígena para fora. As pessoas dão centenas de reais, por um artesanato básico indígena. E aqui, se a gente vender a preço de um ovo, as pessoas não querem comprar. É uma desvalorização muito grande. Então, essa desvalorização só ficou mais evidente. Essa inversão de valores e tudo isso. Então, a gente foi muito marginalizado nesse processo. Falando, então, sobre esse estigma que existe na sociedade brasileira quanto aos povos indígenas, um certo preconceito que acaba, de certa forma, isolando eles do restante da sociedade. Sobre a tua vinda ao FSM, tu citou a questão da Casa do Estudante Indígena. A gente sabe que existem grupos que debatem questões indígenas aqui no FSM, projetos, enfim. Tu te sentiu acolhida? Tu acha que essas políticas indígenas da UFSM fazem facilitar a adaptação, de certa forma? Não, assim, facilitar não facilita, de forma nenhuma. Até porque já era difícil o próprio choque regional que eu tive. foi bem forte mesmo assim o regional. Nem me adentrei... Por exemplo, cheguei aqui e nem me adentrei ainda nas questões indígenas. Quando eu chego aqui, era período de pandemia. Então, tipo assim, eu fiquei... Eu só tive a oportunidade de ficar poucos dias aqui antes da gente ir para casa. Eu vim morar aqui mesmo, de fato, em 2021, final de 2021. Foi quando eu fui para a Céu indígena e tive, enfim, esse conhecimento muito maior de como era na região. E, meu pai amado do céu, foi outro choque poder, tipo, entrar na Céu indígena, conviver com os indígenas daqui. Porque nem eu, para você ver, nem eu tinha noção de que era completamente diferente a organização e como isso se refletia hoje nos indígenas daqui também. Então, na Céu indígena, junta mais de dez etnias de todos os lugares. E a gente tem formas de perceber o mundo completamente diferente, valores completamente diferentes. Então, foi outro choque. Então, a gente já passa pelo choque de chegar aqui em um estado com a cultura completamente diferente, em um estado, querendo ou não, ainda muito branco, muito embranquecido. Vai para uma casa do estudante indígena e lá a gente toma outro choque, que é a diferença da forma... A forma que esses indígenas veem o mundo é muito diferente da nossa. Os valores todos, culturalmente falando, eles são diferentes. Claro que a nossa luta é pela terra, é uma só. É a luta pela proteção dos territórios, das terras, mas há outras nuances nesses valores todos que são diferentes. E quando a gente parte para o papel da universidade, nessa intermediação para que a gente possa se sentir acolhido, à vontade... Eu vim ter noção desses grupos, mas eu creio que seja muito pela pandemia também, porque a pandemia vai deixar de ser mais forte no início do ano passado. Então, eu cheguei em 2021 então ainda não tinha muito bem essa noção dos grupos, mas eu comecei a entrar em grupos de acolhimento, com pautas negras e indígenas esse ano, início desse ano só, no final da graduação. Até ano passado, eu ainda era meio assim, porque, por mais que eu seja uma pessoa que consiga dialogar muito bem contigo aqui, agora nesse momento, mas quando eu chego na minha turma ou no CCSH ou em qualquer lugar assim, eu não me vejo naquelas pessoas de forma nenhuma. Então, eu era muito retraída. Tipo, eu não conseguia sentar e conversar, por exemplo, com outras pessoas da minha turma, porque eu não via nada na gente que pudesse ser debatido ali, que a gente pudesse criar um vínculo. Não sentia uma aproximação. Exatamente, sabe? Porque, querendo ou não, as pessoas ainda não te veem como alguém que não vão te legitimar necessariamente, sabe? Porque ou você é muito indígena ou você é pouco indígena. A partir do momento que você não apresenta os fenótipos, a partir do momento que você sabe o português demais, as pessoas vão te questionar. E a partir do momento que você se apresenta como tal, em um curso muito elitizado como relações internacionais, é diferente, entendeu? E só quem sabe, inclusive só quem sabe o que eu estou falando agora, é só indígenas e negros. Porque todos os outros que eu conversei, eles têm noção de que seja diferente, mas para quem sente é muito mais diferente isso, sabe? Então, eu nunca tive esse vínculo muito grande. Eu vim ter esse ano. Esse ano eu já tive uma inserção muito maior nesses espaços e pude compreender como é que funcionavam todas as políticas da universidade e esses grupos de acolhimento também. Só que eu acredito ainda que não sejam suficientemente efetivas as políticas que a universidade coloca para esses grupos que são negros e indígenas. Ainda faltam algumas coisas para que se possa melhorar, sobretudo a permanência e a legitimidade desses grupos nesses espaços. Entrando agora, então, na questão climática, eu queria entender um pouco mais sobre esse teu interesse, como surgiu o teu interesse pelas mudanças climáticas. E também queria te fazer uma pergunta. A gente vê uma série de jovens tentando, de certa forma, entender um pouco mais sobre o assunto e muitas vezes não tendo onde recorrer ou muitas vezes não se interessando muito pelo assunto. Queria saber como começou esse teu interesse pela área e também como os jovens podem se aproximar do assunto. Começou por Belo Monte também. Belo Monte foi muito ruim, mas foi muito bom nesse sentido, porque ele me fez perceber muitas coisas que eu nunca tinha percebido sobre o mundo. O primeiro impacto de noção, a primeira noção que eu tive sobre impactos climáticos foi através de megaprojetos. Megaprojetos é um monte, porque é uma explicação melhor do que essa. Então, para poder se instalar Belo Monte na região, ia ter que ter um nível muito grande de desmatamento, queimada, e com isso ia alterar todo o curso natural do rio. E, consequentemente, a gente ia sofrer impactos por conta disso, diretamente. Só que, quando falaram isso, eu não tinha noção, porque eu era uma criança ainda. Eu tinha menos de 10 anos, eu acredito. Só que eu me lembro perfeitamente bem quando meu pai falou assim, vou te levar em todas as praias para você lembrar, para você ter uma lembrança, porque todas elas vão sumir. Quando meu pai me falou isso, eu fiquei tipo, como assim? A gente está todo final de semana aqui andando, como elas vão sumir? Só que meu pai não sabia me explicar de outra forma, pelo menos que eu viesse a entender como é que seriam esses processos. E eu vivi esses processos no decorrer desses anos. Um dos processos, para mim, que foi muito significativo nesse sentido foi quando uma ilha que ficava bem na beira do cais, toda cheia de mata, era bem bonita, eu adorava, foi completamente desmatada. E daí ficou aquele vazio no cais, e daí eu não aguentava ir ali. Não tinha mais praia, porque as praias foram todas submersas, porque o rio mudou completamente. E o que era de costume tradicional da população era ficar na beira do rio pescando, também não tinha mais, porque não tinha mais peixes ali. Então, aconteceu diversos impactos, que na época eu não entendia, nem sabia o que tinha a ver com isso. E uma coisa que ficou muito forte também nesse período de construção de Belo Monte, porque com esses desmatamentos também tinha que ter as queimadas, para poder sair toda a fauna mesmo, a flora dali, e acabar com toda a flora para toda a fauna sair, no caso, para os animais se agregarem, se instalarem em outras localidades. E aí veio o calor excessivo, por conta das queimadas que estavam cercando toda a cidade, e a construção de prédios, então o vento ficava muito ruim de circular, construção de mais casas, mais pessoas, então chegou um calor excessivo, Altamira, acima de 40 graus nesse período. E daí eu fiquei assim, gente, como assim? Sabe, até ano passado a gente estava de boa, aqui tinha praia, a gente podia pescar, e do nada, hoje já tem esse calor horrível, a estrutura toda mudou, a gente não tem mais mata aqui perto, a gente não tem mais animais aqui perto, o que aconteceu? Eu não entendi aquilo, e foi assim que eu tive noção de como tudo aquilo afetava direto e indiretamente a gente, só que eu ainda não tinha noção de como aquilo ia afetar nacionalmente e globalmente, depois, posteriormente, os efeitos que aquilo ia causar. E aí foi quando eu tive essa percepção. Quando eu comecei a, enfim, me engajar um pouquinho mais, logo quando eu entrei no ensino médio, fui tendo um conhecimento um pouco mais sobre essas questões, até então, eu não fazia parte de nenhum processo de luta para poder parar Belo Monte, mas já havia organizações muito fortes lá, inclusive muito puxadas por mulheres indígenas, inclusive a minha liderança também é um dos nomes expoentes desses processos de luta, que é a Juma Spaya. e aí ela, no decorrer do tempo, fui me engajando mais com 16, 17 anos na luta indígena para eu poder compreender também, tipo, ah, eu sou indígena, mas vou ficar aqui só, só aqui, sendo que há um mundo que a gente pode lutar, sabe? Há um mundo que eu posso ser mais do que isso daqui, e aí eu me coloquei mais à frente do movimento indígena da minha cidade e fui conhecendo, conhecendo, e com os estudos do ensino médio eu também fui tendo essa noção de como era, de como funcionava toda essa questão do ecossistema de forma bem melhor. E daí foi quando eu tive noção de que aquilo se tratava de meio ambiente e, consequentemente, mudanças climáticas, que aquilo era o clima sendo influenciado, como é que se dava todas aquelas pequenas queimadas, como aquilo ocorria, como aquilo afetava o nosso clima agora, mas, posteriormente, poderia afetar uma mudança climática mundial. E daí eu fui tendo esse conhecimento ao decorrer dos anos, só que eu confesso que eu vim ter noção de verdade depois que eu entrei na faculdade, que aí eu já estava em outro processo de luta, porque eu já tinha conhecido o movimento nacional indígena, e o movimento nacional já se debatia isso, muito por conta da luta pela terra, pelo território, pela proteção de territórios. E daí foi quando eu tive noção, quando eu vim embora também e me deparei com artigos, que eu fui me deparar com toda a parte científica. Aí foi quando eu vim falar mudanças climáticas, o que eu quero estudar, e é o tema do meu interesse. E aí eu fui só fazendo ligações, conexões com as coisas que eu já sabia, com as coisas do movimento indígena, com as coisas que eu já vinha desenvolvendo, todos os trabalhos. E daí foi essa formação, assim, bem longa sobre isso. Como eu citei na abertura do programa, você e outros três estudantes foram selecionados por um processo realizado pelo The Climate Reality Brasil para participar da Conferência das Partes, foi um evento realizado pela ONU, agora no fim de novembro e início de dezembro. Como você ficou sabendo do processo e qual a sensação de ter sido selecionado? Cara, foi muito engraçado, assim, quando eu fiquei sabendo do processo, porque tem um grupo que se chama Mãe do Brasil é Indígena, é um grupo nacional. Nesse grupo eu já não abro porque eu não consigo acompanhar, então, tipo, umas 500 mensagens que eu nunca vou ler, nunca verei, enfim. Mas eu estou lá no grupo. E daí eu estava nesse grupo e, do nada, assim, 11 horas da noite eu falei assim, nossa, deixa eu abrir aqui esse grupo. Bem na última mensagem, uma mensagem que a Samela Sateré Maué tinha enviado, que é uma influenciadora indígena, que falava sobre esse processo seletivo. E daí eu falei, vou abrir o processo seletivo. Abri, fui ler, eu falei assim, eu vou tentar porque eu sou assim, mas eu estava na cabeça de que eu não ia passar porque o processo seletivo era todo em inglês. E boa parte do meu em inglês, ele foi autodidata. Porque, quando eu estava no ensino médio, eu até comentei, eu também anteriormente, que eu, tudo o meu foi muito autodidata, porque eu não conseguia ter condições para vir para cá para fazer o processo seletivo indígena. E, então, eu tive que ir pelo Enem. Só que, pelo Enem, eu ia ter que ir sem fazer cursinho. E, para mim, entrar em relações internacionais, mas um dos pré-requisitos é você ter noção, saber língua inglesa. Até porque, agora, no final do curso, a gente faz uma prova de proficiência. Aí, eu trabalhava, eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde para eu poder pagar um curso de inglês à noite. Ou eu pagava o curso de inglês, ou eu pagava o cursinho. E eu falei, é o curso de inglês. Aí, eu me preparei o ano todinho para eu poder fazer, só que eu nunca senti confiança. Porque, quando eu chegava na minha turma, minha turma já era outro rolê, já era outro sistema. Eles tinham feito inglês a vida inteira. Só que, obviamente, eu não ia disputar com a minha turma, mas eu imaginava esse tipo de pessoas que eu ia estar ali também, disputando por esse espaço. E o processo seletivo, ele se dava por um currículo. Então, você já tinha que ter um currículo que trabalhasse dentro da temática de mudanças climáticas. E eu estava saindo de um instituto, que era um instituto também da minha liderança, o Instituto Juma, que era voltado para a proteção da Amazônia e dos seus guardiões. Eu estava nele desde 2021. E a gente atuava muito em cima das ODS da ONU, que é justamente os ODS da agenda das mudanças climáticas. E, com isso, eu já tinha todo um currículo. Aí tinha que ter uma carta de motivação. Escrevi tudo em inglês. Coloquei a carta de motivação e um vídeo falando sobre como as mudanças climáticas se entrelaçavam nas nossas vidas, em que momento e tal. E, com isso, eu fiz também um vídeo em inglês e mandei. Aí passei na primeira fase. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu mandei mensagem para a mãe e mãe. Eu passei na primeira fase, já está bom. Eu falei assim, eu sei que na segunda provavelmente eu não vou passar, mas eu já passei na primeira fase, então foi só dez selecionados da primeira fase, então já está bom. Quando foi na segunda fase, inicialmente, era para ser três pessoas para passar no programa. E daí, eles colocaram quatro e a última entrevista tinha sido a minha, porque eles acharam, tipo assim, eles gostaram muito da minha entrevista e gostaram muito da dos outros meus colegas. e daí eles falaram assim, não tem como disputar entre eles, porque é muito importante todos eles aqui. E daí selecionaram ao invés de ser três, selecionaram quatro e a última entrevista tinha sido minha, que era uma entrevista em inglês também, só que em dado momento eu fiquei muito nervosa, eu fiquei assim, muito tensa, porque você está lidando com pessoas que são pró em clima e negociação do clima. E daí eu fiquei, meu Deus, que eu vou fazer outra vez bastante na entrevista, mas deu tudo certo, porque eu consegui responder as perguntas, que eram qual tema de clima me interessava mais e uma política pública que pudesse viabilizar essa temática e por que eu deveria ser escolhida. Enfim, fui selecionada para esse programa e foi um motivo de muita alegria também, porque eu sabia que eu estava ali para aprender e eu estou aprendendo muito nesse processo, que tem me deixado muito feliz. para a gente encerrar, então, sobre os teus próximos passos no futuro, eu percebi aqui pela tua fala, enfim, pelo pouco que eu pude ler da tua trajetória também, que existe um certo carinho pela cidade da Altamira, pelo povo chipaia. Eu queria saber, então, se existe um plano de voltar à Altamira no futuro ou se ficar aqui por Santa Maria, o que que passa na tua cabeça assim pelo futuro? Então, eu acho que, eu acredito, não sei, muita coisa pode mudar, mas eu acredito que talvez eu fique ainda um pouco por um tempo longe, porque eu ainda quero estudar. Isso pode mudar? Pode mudar, isso vai depender da necessidade também, porque eu sou da comunidade indígena Apurinã, que é uma comunidade chipaia juruna, do povo juruna também, que a gente é um povo muito próximo e tal, e aí a comunidade, ela também precisa muito que eu esteja lá, muito mesmo, e fora a atuação de outros convites, a participação de convites também que eu já tive, de outras pessoas para eu poder estar ajudando na luta. Então, quanto mais tempo eu fico aqui estudando, por mais que eu saiba que eu vou ajudar, que eu vou agregar posteriormente, mas existe outra realidade de que a gente também precisa estar sendo participativo, que a gente também precisa estar dentro e que eu ainda não consegui decidir agora. Só que eu acredito que eu continuo indo um tempo fora, provavelmente sim, para estudar. E eu vejo que essa temática do clima seja uma das principais nesse processo do meu estudo, porque é uma das principais do mundo. A gente está passando por uma situação, vai passar e vai continuar passando, uma situação climática de catástrofes, como aconteceu recentemente aqui na região sul, mas acontece em outras regiões do mundo, e que vão se evidenciar cada vez mais se a gente não refletir sobre o que são as mudanças climáticas. E a gente precisa refletir sobre o que são as mudanças climáticas, senão a gente simplesmente não vai existir. Tudo bem que o processo de mudanças climáticas é um processo natural do planeta. A gente, com Antropoceno, com a Revolução Industrial, todos esses processos, aceleramos todas as mudanças climáticas, e, com isso, a gente acelerou, inclusive, o processo de acrescimento global. Então, o que era um processo que era para durar aproximadamente 100 anos, a gente conseguiu reduzir isso mais da metade, e agora a gente já está em processo de ebulição global. E como a gente vai pensar em perspectiva do futuro, em jovens, em desenvolvimento econômico, em futuro? Como é que a gente vai pensar em futuro, sendo que a gente está morrendo agora? Um monte de gente morreu literalmente por calor recentemente, fora as pessoas que foram, as famílias que foram afetadas pelas enchentes, que também teve muitos casos de óbitos aqui na região sul, na cidade de Mussum, que, enfim, perpassam ali pelo Vale do Rio Taquari, e que também sofreram por conta desse processo de mudanças climáticas. Então, como a gente vai falar sobre a nossa perspectiva de futuro, como a gente vai falar sobre juventude, sobre futuro mesmo, sendo que, hoje, a gente não consegue fazer o mínimo para que o amanhã, que é um futuro bem mais próximo, seja garantido quem dirá um futuro daqui a 10 anos para esses jovens. Então, eu acredito que a gente, todos nós, quanto sociedade civil, quanto população, nós temos que nos mobilizar, entender como é que funcionam as mudanças climáticas, entender que nós somos, vivemos uma interdependência complexa dos ecossistemas, que nós precisamos deles para viver, e, enfim, a gente necessita de cada mini árvore que existe, cada planta que existe, cada bioma é importante nesse processo e como a gente pode fazer para reduzir os nossos efeitos nisso, sabe? Eu acredito que, com isso, a gente pode prolongar um pouco mais ou falar como Ailton Krenak fala, que é um pensador indígena sensacional, intelectual indígena, que ele fala de a gente construir ideias para adiar o fim do mundo. E eu acredito que, em nenhum momento, ele coloca nisso, que é importantíssimo, que não vai ter fim do mundo, vai ter, só que a gente pode adiá-lo. Então, eu penso dessa forma, a gente, quanto jovens, como eu, como você, como tantos outros, e não só os jovens, mas os jovens que vão, que estão, pelo menos, minimamente querendo ter um futuro aí pela frente, pensar um pouco mais nas mudanças climáticas, como funcionam esses processos, como a queimada lá na Amazônia vai influenciar aqui no Rio Grande do Sul ou em outras regiões do mundo e como têm sido todas essas mudanças climáticas durante esses tempos, a evolução, o que tem amenizado, o que não tem amenizado, e acabar com esses estigmas também existentes a respeito do que são as mudanças climáticas e parar de entender esses processos como separados. Ah, e porque não tem conexão? Tem. Tipo, uma queimada tem conexão, uma queimada que acontece no Pantanal, na Caatinga, vai ter conexão e vai, posteriormente, ter efeitos em outras regiões, inclusive aqui também. Então, a gente precisa pensar dessa forma sobre isso, pensar de que forma hoje a gente pode amenizar esses efeitos, de que forma hoje a gente pode ter ideias para adiar o fim do mundo. Rayane, muito obrigado pela tua presença aqui no TV Campos Entrevista, foi uma conversa incrível, a gente poderia, enfim, falar bastante ainda, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria te parabenizar pela conquista, enfim, por participar do processo e que represente muito bem, agora, tenho certeza disso na Conferência das Partes e desejo todo sucesso na tua trajetória. É uma linda trajetória até o momento, tenho certeza que vão vir aí muitos episódios felizes nessa tua carreira, então, parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e espero, enfim, poder agregar mais e mais nesses estudos, nessa área e, posteriormente, quem sabe, continuar na academia ou um outro trabalho nessa área também ambiental. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje conversamos com Rayane Chipaia que contou um pouco da sua trajetória até se tornar uma jovem embaixadora pelo clima. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais! Tchau! 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 Tchau!